Hora do esporte aqui no Pulo do Gato, Felipe Melo, bom dia. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha o Pulo do Gato. Ô, Pedro, vamos abrir um quiz aqui hoje no Pulo do Gato? Vamos lá, fala aí, manda aí. Alguém lembra quando foi a última vitória do Corinthians? Ixi, faz tempo. Garanto pra você que faz tempo. O torcedor do Corinthians está acompanhando o Pulo do Gato, você lembra? Sem pesquisar no Google aí, quando foi a última vitória do Corinthians? Não lembro não, hein? Quando foi? Faz oito partidas, oito jogos. O Corinthians venceu pela última vez o Remo. O técnico era o Cuca. Foi naquele jogo em que o Corinthians conseguiu a classificação nos pênaltis, né? Venceu por 2x0 e conseguiu a classificação nos pênaltis. O Cuca era o técnico na época e desde então o Corinthians não venceu mais nenhuma partida. Já são oito jogos de jejum e ontem o Corinthians jogou contra o Argentino Juniors e empatou fora de casa 0x0. O Timão teve um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, mas mesmo assim não conseguiu tirar o zero do placar e é o terceiro colocado no grupo numa situação complicada pra avançar na Libertadores da América. Pedro? Tá aí. O que mais que nós tivemos de jogos ontem aí? O que você fala mais sobre as notícias do esporte nessa manhã pros ouvintes do Pulo do Gato? Alguém lembra quando foi a última derrota do Palmeiras? Porque essa também é difícil, né? Porque o Palmeiras venceu mais uma vez, né? Derrotou o Serro Portenho por 3x0, vice-líder do grupo com 9 pontos, empatado com o Bolívar que também tem 9 pontos. Fora de casa o Verdão foi muito bem, jogou bem e venceu por 3x0. E o Flamengo, jogando fora de casa, empatou contra o Nublense. Por 1x1, Flá vice-líder do grupo com 5 pontos, mas a situação do Flá já tá meio que complicada ali no grupo, porque pra pegar o Racing, que tem 10 pontos, ficou complicado. Pra liderança do grupo, o Flamengo pode e deve se classificar pra próxima fase, mas como o segundo colocado no grupo na Libertadores da América. Hoje, às 7 da noite, o Fluminense entra em campo contra o Day Strongest na Bolívia e também temos às 9 horas da noite, metropolitanos e internacional, jogo fora de casa para a equipe do Colorado. Na Sul-Americana, ontem o Fortaleza venceu o San Lorenzo, que grande jogo tivemos no Castelão. 3x2, vitória do Fortaleza, que continua 100% de aproveitamento na Sul-Americana. Já o Santos perdeu para o Aldax Italiano, lá no Chile, perdeu para o time do Aldax Italiano por 2x1, ficou com uma situação um pouco delicada na Sul-Americana. Hoje, dois jogos, às 9 da noite, César Valerro e Botafogo, e às 9 horas também, Oriente Petroleiro da Bolívia contra o Bragantino. Uma nota triste ontem em relação ao futebol foi o racismo cometido por torcedores do Aldax Italiano no Chile na partida contra o Peixe, contra o Santos. O atacante Ângelo foi chamado de macaco por torcedores na derrota do Peixe para o Aldax Italiano. Ele disse que foi chamado de macaco quando foi substituído. O Santos também denunciou injúria racial contra o Joaquim, após o jogador deixar uma área localizada no quarto andar do estádio, que deveria ser destinada exclusivamente ao Santos. Em nota, o Clube da Vila veio a público denunciar e repudiar com veemência mais um caso de racismo no futebol, falando que o crime já foi denunciado para representantes da Comebol. Uma semana que a gente fala muito sobre racismo da Europa, a gente tem casos de racismo também aqui no futebol sul-americano. Bom, ontem o presidente da La Liga pediu desculpas a Vinícius Júnior e ele foi homenageado na partida em que não entrou em campo do Real Madrid a primeira depois do jogo de domingo contra o Valencia, né Felipe? Exatamente, e foi aplaudido por torcedores que estavam no estádio. A uns 20 minutos o Vinícius Júnior foi aplaudido por torcedores do Real Madrid. Ontem o Real Madrid venceu o Raio Valecano por 2x1. O Campeonato Espanhol já está decidido com o Barcelona campeão, né? Mas os torcedores responderam à provocação e aos insultos da torcida do Valencia e ontem deram exemplo nas arquibancadas do Santiago Bernabeu e prestaram uma solidariedade ao atacante Vinícius Júnior. Felipe Melo e as notícias do esporte para nós aqui no Pulo do Gato. Valeu, Felipe, até a próxima, hein? Valeu, Pedro, um abraço. 6h35.